Eu acabei de gravar uma hora e meia desse jogo e vi que o microfone tava desligado, só queria deixar isso aqui registrado, tá? Bom, estamos aqui no joguinho do... desse bichinho aqui. Eu não sei o que ele é. O que ele é, velho? BESOURINHO! Quem lembra do bisourinho? É, ele cresceu e olha como ele ficou. Esse aqui é o bisourinho do Chris, é o bisourinho que nasceu no ovo marrom. Eu tô tentando jogar... Ai! Eu achei que eu tinha apanhado. Eu tô tentando jogar esse jogo aqui, mas eu acho que ele é demais pro meu cérebro. Eu gravei já uma hora e meia dele e vi que o microfone tava desligado. Você parece burro! Né, meu querido? Tá tudo bem aí ler no mapa? E aí eu morri tipo umas 3 mil vezes no jogo, mas tudo bem. Ai! O que eu tô quer... Sai, filho! O que eu tô querendo fazer é encontrar o primeiro boss e matar ele. Só que o problema é que eu já tô tomando um pau com os bichinhos pequenos, tá ligado? Oxi, oxi... Ai! Fia da mãe! Eu não consigo nem desviar dos bichinhos pequenos, então eu não quero nem saber como é que vai ser no boss. E a coisa mais satisfatória é você ficar andando e cortando esses matinhos, tá ligado? Eu sei que é um jogo antigo, mas eu nunca joguei, então eu tô jogando aqui. Esses bichos aqui... Esses bichos é novo, velho. É novo? Não sei. Não, eu acho que eu já matei ele. Tá sabendo legal! Estou entendendo como é que o jogo funciona. Eu joguei uma hora e meia e não entendi, tá ligado? Por que que eu não consigo sair daqui? Ok, não estou mais entendendo como é que o jogo funciona. Eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Eu tô ali em cima. A última vez que eu morri é ali onde tá aparecendo que tá preto. Eu vou tentar voltar lá. Como que eu volto lá? Será que o caminho é por aqui? Aí eu consigo recuperar o dinheirinho... Ah, velho, o dinheirinho caiu no espinho, mano. Aí eu consigo recuperar o dinheiro que eu tinha... Ai, mas assim eu não vou conseguir chegar em nenhum lugar, cara. Isso aqui é um jogo de desafio, tá ligado? Porque os bichos são complicados de matar. Cada um tem um jeito diferente. E os bosses, então, nem se fala. Eu tô com medo de chegar no primeiro boss. Ai, os controles do jogo, eles... Ai, meu Deus, eu tô com uma vida. Sai! Onde é que eu tô? Cara, eu não entendo esse mapa, mano. É sério. Meu Deus, eu tava olhando o mapa. Você tá louco? Ah! É isso aí, galera. É um fracassado. Eu voltei aqui. Eu acho que eu posso pegar o trem, o ônibus, o não sei o quê. Deixa eu ver. É, eu posso pegar isso daqui. O cara tá achando que é Uber, tá ligado? Pra ficar conversando com os passageiros. Eu gosto de conversar, tá? Aí, deixa eu ver. Cadê o meu mapa? Agora tá dando que eu morri lá em cima. Tá. Então, se eu subir um pouquinho, eu chego na sala do boss. Eu já tinha conseguido chegar na sala do boss. É que eu tô meio perdido nesse jogo ainda. Mas eu já tinha conseguido chegar na sala do boss uma vez. Ah lá, véi. Como é que eu vou matar o boss se eu morro pra esses bichos? Então, eu já tinha conseguido chegar na sala do boss uma vez. Ai, ai, ai. Você não é o boss. Esse bicho aqui não é o boss, mas ele é muito forte. Enfim, eu já tinha conseguido chegar na sala do boss uma vez. O problema é que, daí, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não tava gravando o áudio. Aí, eu me matei, tá ligado? Eu nem tentei bater nele. Mas, enfim. Opa! Filha da mãe! Esse jogo tem física! Isso aqui não é o boss, tá? Comecei a passar mal. Vamos lá, bizorinho. Beleza, voltamos aqui. Opa, opa. Vamos lá, bizorinho. É só a hora de brilhar. Cara, eu descobri uma coisa, que eu sou muito ruim em jogos difíceis. Olha o morto ali, velho. Eu acho que eu tenho que matar ele. Ele me bate? Eu não sei. Ai, ele me bate! Qual é a lógica? Cara, eu sou muito ruim nesse jogo. O que tem aqui em cima? Ah, mais bicho. Cara, eu acho que se eu não for capaz de matar esse bicho aqui, eu não sou capaz de nada, mano. Ai. Ai. Calma. Ai. A gente consegue. Sacanagem. Mudou. Mudou. Mudou, velho. Eu acho que eu já tô me arrependendo de tentar gravar esse jogo. Eu acho que eu posso dar um save aqui, velho. É, eu podia ter dado um save aqui. Eu não ia precisar ficar voltando toda hora. Você é burro, cara. Que loucura. Calma. Opa, filhão. Vai com calma. Oi de novo, meu amigo. Ah, mas o meu bichinho ali vai tentar me matar de novo, velho. Ai, pronto. Foi. Vamos lá. Que? Ah. Ó, ele fez coisa diferente. Eita, eu acho que eu posso burlar o bicho mesmo. Ai. 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 Meu Deus, é difícil eu matar. Tá roubando, velho. Não vale. Ai. Não, não vale, meu senhor. Eu sei que eu tava tentando roubar. Calma. Aí, matei. Cara, é muito difícil, velho. Posso recuperar vida, não posso? Como é que eu recupero vida, meu Deus? Ah, sim. Vamos lá. A gente tá quase chegando na sala do boss. Eu matei aquele bicho que nem era boss. Roubando, tá ligado? Imagina como vai ser no boss. Calma. Olha o mapinha. Ih, moleque, chegamos. É aqui mesmo? Eu não lembro. Eu só vi o... Ih, é aqui, é aqui. Eu lembro desse portão. Ué, mas cadê o boss? Eu entendi. Ah, acho que era aqui em cima, velho. Ai, meu Deus, era aqui. Ai. Calma, calma. Meu Deus do céu. Que exagerado. Ai. E agora, e agora, e agora? O que eu faço? É, é, é. Tem, tem que... Ai, ai, corre, corre. Filha da mãe, eu tenho que pular. Ai, eu tenho que decorar o movimento dele. Calma, calma, calma. Calma. Bate. Eu tô... Eu acho que eu tô entendendo. Sai correndo, sai... Opa, pula. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Calma. Filha da mãe. Não tô mais entendendo. Matei já. O que é isso? Bate, 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 bate. Que demagreça, velho. Até que ele é bonitinho. Eita, ele não morreu. Ai, eu não tô louco. Calma, calma. Respira. Tenha calma. Não dá pra ter calma. Não dá pra ter calma, não, velho. Eu tô chorando. Eu não tenho noção como eu vou matar esse bicho. Eu entendi, mais ou menos, o conceito ali que é... Tipo, de... Ai! Ah, velho, eu tô apoiando esses bichos, mano. Cara, eu acho que enquanto eu não matar esse bicho aqui, na moralzinha, eu não vou ser digno de matar aquele bicho. Ué, vamos ver. Ué, não parece ser tão difícil. Calma. Eita. Vamos. Eu tô tenso. Ai, não, filha da mãe. Calma aí, eu tô tenso, eu tô tenso. Meu Deus do céu. Tá, tá. É possível, é possível. Olha o meu bichinho ali. Qual é, mano? Sai, filho. Sai, filho. Não me mata, não. Meu Deus, agora tem um monte de bicho aqui. Calma, bizarinho. Vai com calma. Vai com... Ai, ai. Eu não sei o que eu tô fazendo. Deu certo. Bate, bate, bate. Três, quatro. Ai, não, eu já peguei uma. Não, moleque. O que que é isso? Recupera a vida. Vai, vai, vai. Estúpido. Meu Deus do céu. Eu achei que eu tinha entendido. Ai. É. Não mereço isso. Vamos lá, mais uma vez. Bate, bate, bate e corre. Opa, agora vamos pro outro lado. Beleza. Martelão. Ai, eu achei que ia vir aquela onda de ataque. Ai, eu acho que é agora. Isso, beleza. Calma, calma, calma. Eu tenho que me concentrar, velho. Eu tô falando tudo errado, pela mão. Eu tenho que me concentrar. Calma. A onda. Ai, ai, ai. Ele vai bater. Moleque, quase me... Eu não tomei nenhum dano. Vai, 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 vai. Caraca, ele ataca muito devagar, velho. Eita, miséria. Como é que eu vou saber? Ele pulou em cima de mim. Recupera, recupera, recupera. Isso. Vai, tá recuperado. Opa. Vai pro outro lado. Tá suave. Não. Não seja... Meu Deus. Não seja audacioso, Leozinho. Vá com calma. Ai, meu Deus. Vai com calma. Beleza. Tá fluindo, moleque. Tá fluindo. O problema é que depois do primeiro hit que eu tomo, eu começo a me afobar. Eita, duas vezes? Morreu? Droga, tem mais. Vai, 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 vai. Ah, velho. Ele não morre. Meu Deus. Calma. E agora? Tá, vamos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Droga. O que que é isso? Eu desviei sem querer. Não, 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 não. Droga. Calma, Leozinho. Não seja apressado. Eu tô batendo duas vezes nele, velho. Eu tô muito afobado. Vai que dá, vai que dá. Meu Deus. Sai. Meu Deus. O que que é isso? Vamos. Será que vai? Meu Deus. Eu tomei o primeiro hit. Ai. Desesperei. Calma, calma. Eu desesperei. Eu não posso. Eita. Morreu? Toma, toma, toma. Pelo amor de Deus, me diga que essa é a última. Não é a última. Filha da mãe. Vai, 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 vai. Recuperei a vida. Cadê ele? Ué? Toma, 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 toma. Eu não entendi nada. Ele caiu. Ah, mas eu não vou nem ficar perto. Morreu mesmo? Real? 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 Tipo, realzão? Brasão da cidade. Morreu, moleque. É igual eu tô com a mão suando no controle. Mas, então, é isso aí. Eu tô com o dedo arrebentado aqui, porque eu tava jogando no D-pad. E pra ficar desviando, pulando, é... Eu arrebentei meu dedão. Mas é isso aí, galera. A gente se vê aí no próximo vídeo. É nóis. Valeu, falous. Fui.